Entre os temas que preocupam muito a Comissão de Minas e Energia da Câmara é a questão do preço da tarifa de energia elétrica. Infelizmente, todos nós, brasileiros, fomos vítimas de um estelionato eleitoral da presidente Dilma em nome do PT, mentindo para todos os brasileiros, dizendo pouco antes das eleições que iria baixar as contas de luz em 20%. Vieram as eleições, a presidente Dilma infelizmente ganhou, mas o tempo mostrou que ela estava realmente ao lado daqueles que querem o pior para o povo brasileiro, que ela não defendeu os nossos interesses. E a energia, este ano, tem a previsão de subir quase 70% para os consumidores, para algumas empresas, mais de 100%. Com isso, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que milhões de famílias estão endividadas em relação à conta de luz. Essa comissão tem feito todos os esforços para pressionar o governo federal, o Ministério de Minas e Energia e a ANEL, no sentido de rever essa política de exploração à sociedade brasileira, aos usuários, aos clientes, às concessionárias de energia elétrica e aos empreendedores. Porque também para as empresas ficou muito caro o custo da energia. E junto com a recessão, elas estão mandando os funcionários embora e com isso, havendo mais desemprego.